E você tem que tomar cuidado no Fórmula 1, porque eu vou mostrar, tem muita velocidade. Vamos lá, vamos começar a nossa volta. Salve acelerados, bem-vindo ao meu apartamento, você que sempre quis saber como que é, esse aqui é o meu cantinho do simulador. E é o seguinte, depois de muitos pedidos, a gente vai andar em autódromos icônicos e eu vou mostrar para você um pouquinho da volta ideal. Pois é, meu caro acelerado, e nessa semana, como você está empolgado com o Fórmula 1 como eu estou, estamos em Interlagos, nessa pista que a gente tanto ama, com o carro da McLaren de 2015. Eu estou no jogo iRacing, saindo aqui do box, a gente normalmente tem o limitador de box até ali em cima e você tem que tomar cuidado no Fórmula 1, porque eu vou mostrar o que dá errado. Você pode tirar, isso acontece na vida real, vou acelerar tudo no limitador e vou tirar. Ele sai completamente de lado, você viu que não bateu de sorte. Deixa eu até baixar aqui um pouquinho para a gente poder falar mais. Bom, vamos fazer essa volta de aquecimento e daí vamos abrir. Para você que gosta dos jogos de simulador, você vai saber o que eu estou falando. Tem muita gente que gosta dele mais arcaico, que aí é mais para o R-Factor. Eu gosto do modernismo do iRacing. Então, você vai perguntar para mim se eu fico competindo de Fórmula 1. Eu gosto mais dos carros, é mais parecido os carros de Fórmula 3 ou os carros de turismo GT3, que você consegue ter, assim, é muito similar, assim, sabe? Cuidado, Rubens. Por incrível que pareça, essa é a primeira vez que eu estou guiando um carro de oito marchas de Fórmula 1. Na minha época, eram sete marchas. Então, o lago de Fórmula 1 é muito rápido. Aqui é onde o pescoço mais cai. Bom, para você que gosta de iRacing, sabe que guiar o Fórmula 1 aqui é meio complicado. Mas vamos lá, vamos começar a nossa volta. Você freia no 50. Terceira marcha, quando você está de pneu novo e querendo trazer a melhor velocidade. Segunda, você consegue se posicionar bem, mas não é a velocidade plena. Passa o 100 no lago, puxa a terceira de novo. E para você que gosta, você deve estar vendo, tem muita velocidade. Chega de sétima no laranjinha, baixa para a quinta. Ele saiu um pouquinho aberto, vai até a zebra. Mas o grande segredo aqui é cortar muito a zebra. Nos modelos da Fórmula 1 atual, eles têm uma parte amarelinha que não tem aqui no jogo, que é a tartaruga, mas você consegue puxar muito ali no pinheirinho para dentro. Junção, a curva mais interessante do circuito, porque afinal de contas é aqui que a gente sai rasgando a reta. Esse carro vai dar acima dos 320 km por hora. Oitava marcha, na linha de chegada, 326. Bem fechadinho na zebra, para fazer a segunda perna cravada. Olha lá. Eu falei do pescoço, mas olha como o pescoço é difícil. Eu vou falar para você, aqui na saída do lago, você coloca mais ou menos 4 Gs e meio. Aí você chega para o laranjinha, que é a única curva que força realmente a cabeça para o lado normal. Aí eu vou te mostrar. Quando o pescoço está cansado, a baixada do pinheirinho, o pescoço já cai de novo. E cai assim. Por isso que desde o começo do fim de semana, eu já começava apoiado para ter noção. Por quê? Quando você está cansado e apoia, a cabeça fica tremendo assim. E a mão treme, e aí acaba todo o músculo que tem no ombro, no trapézio e tudo. Então, ó. E aí, a curva que fica mais difícil. Notem, durante a prova, o pescoço do pessoal aqui no café fazendo assim, ó. Não tem jeito de interlagos. Por mais que você treine, não tem pista anti-horário. Então, anti-horário, é muito difícil não deixar o pescoço cair. Assim, o fisioterapeuta aqui, ele é muito, muito usado. Saída do sol, então, o pescoço quer cair para todo lado. Não é uma pista muito difícil para freio. É uma pista que, devido à altitude aqui de São Paulo, a gente tem a perda de potência de motor e também de aerodinâmica. Então, o pessoal, a primeira coisa que reclama, e que eu reclamava, eu falava, ó, verifica se o motor está bom, porque aqui perde bastante potência. E você, se você é em casa, nas curvas que eu estou fazendo de terceira, você quiser fazer de segunda, só tome cuidado com essa aceleração aqui, ó. Porque daí, ele sai, ele sai, ó, ele sai querendo rasgar e esse carro de Fórmula 1 sem setup, porque eu estou andando sem setup para você. O que que significa andar sem setup para você? Não tem um setup específico para você, então, aí você, ele é mais, ele tem que ser mais neutro, mas com muita potência. Esse carro aqui, 2015, a gente está falando de 800 cavalos e de pura adrenalina. Vamos tentar uma volta rápida aqui. Fórmula 1, sempre tem o tal do short shift, pegou embaixo, quebrou a soalha. Short shift, para que que é? Você muda a marcha antes do tempo, exatamente para não deixar ele patinar. Tem um amigo meu que guia muito esse carro aqui, Dudu Barrichello, filha da mãe. Tem todo tipo de botão, eu posso, inclusive, mudar, ó, freio para frente. Só que se você não estiver olhando para frente, você bate no guardrail. E você tem, você tem as coisas aqui do volante, especificamente desse, que é um Cube Control. Você tem a mudança de, 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 de baias, né? Você pode, que é o freio para frente ou para trás. Você pode trazer o carro para o, para o box. Você pode fazer todo o setting aqui. Bom, essa foi a volta ideal para você que curte muito Interlagos, que curte um Fórmula 1. Época de Fórmula 1 ainda bombando. O Brasil está com muita força. A gente espera que um, um brasileiro possa logo estar na Fórmula 1. Esses, todos esses nomes que nós temos por aí. Espero que você tenha curtido. Obrigado, novamente, por mandar as mensagens, querendo ver um pouquinho do que, do que eu tenho, do que é o meu dia a dia com o simulador. Tamo junto. Vamos abrir a volta. Aqui, o grande barato de Fórmula 1 era passar falando tchau para o público aqui. Hoje a gente está com uma pandemia no jogo, não tem público nenhum. Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!